Então é isso, gente, vamos lá. Os números que nós temos hoje dessa situação são tristes. Eu fiz um levantamento aqui só para dar o início para esse debate. Eu peguei os dados aqui do Ministério da Saúde de ontem, divulgado, e que o Brasil passou de 310 mil infectados com mais de 20 mil votos. Esse é um número que coloca o país no terceiro lugar do mundo de número de infectados, atrás dos Estados Unidos e Rússia, e uma posição muito horrível na situação de óbitos. Especificamente para o DF, eu me baseei nesses dados aqui no boletim epidemiológico número 80 da Secretaria de Saúde, que é de ontem, 21 de maio, em que o DF tem 5.542 casos. Isso até ontem, né? Hoje já deve estar atualizando. E 84 mortes, contando que dessa 5 do entorno. E em torno do DF, não é saber muito bem. Então tem que ser contabilizado também. Dessa situação, que é o que eu quero levantar uma bola aqui já, nós temos que o lugar que mais tem infectados é o plano piloto. 588 casos e 3 mortes. Já a Ceilândia, incluindo só o nascente, tem 475 casos e 18 mortes. Então tem menos casos confirmados e muito mais mortes. E uma outra bola levantada, que inclusive faz parte, está aqui o Léo também, presente, que discute esse tema, e o Max, que discute muito bem também, que é uma situação que, quando a gente analisa a necropolítica dos nossos dias, que é o desejo de extermínio dos indesejáveis, dos que não seriam rentáveis, a política da morte, de que a população privada de liberdade no DF, população carcerária, temos um número de, até ontem, 590 infectados. E parece que hoje atualizou para bem mais. Eu ouvi, eu estava ouvindo, eu não quis atualizar, porque esse é um dado já consolidado. Então, essa é uma situação alarmante, é uma bomba relógica que nós temos no colo, aqui no Distrito Federal. E antes de passar a fala para os convidados, eu só queria já fazer uma provocação, eu sei que todos vocês três trouxeram suas falas, já são todos muito capazes, conheço todos. Eu queria que vocês me ajudassem a refletir um pouco, é uma provocação, dada esse estado de coisas que a gente está vivendo, essa situação, de que ainda cabe, e em que medida, né, cabe a gente recorrer a essa gramática dos direitos, frente a essa necropolítica, e frente a essa racionalidade neoliberal, e a essa política da morte que a gente está vivendo. Porque a gente vê no dia a dia que os direitos, né, estão basicamente ficando no papel. E a gente está vivenciando um processo de retirar direitos cotidiano, ininterrupto. E eu gostaria de ouvir de vocês, em que medida, nesse processo de resistência, que é o tema daqui da, né, desse diálogo aqui, em que medida os direitos ainda podem ser associados a esse processo de resistência, nessa situação que a gente tem vivido, né, do Covid-19, essa política de extermínio e de morte. É isso, né, vamos começar, vamos pela ordem alfabética, que eu tinha dado a preferência para a Di, para ela escolher, ela diz que tanto faz, depois confirma a Di. Vamos começar pela ordem alfabética, vamos pela ABC, depois a gente vai para a Di, depois para o Max, ok? Pode ser? Então, 15 minutos, com a fala ABC. Beleza, obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar todo mundo, cumprimentar a Diálen, cumprimentar o Max, o Diego Guitor, quem está escutando a gente, e falar dessa oportunidade, né, Diego? A gente pensou isso no primeiro momento, poder gerar reflexão e colocar em contato o PPGDH e falar da universidade com a realidade social. E o Diálen Marx, a tentativa de que a gente aprenda um pouco, escute um pouco, porque a gente fica ilhado e a gente fica mais ilhado ainda em tempos de pandemia, né, então, a gente tem que dialogar aí para conseguir aprender um pouco e ver como é que está isso que está tão grave, né, a gente sabe que está numa situação muito dramática e as análises podem ficar muito frágeis se a gente não tiver um diálogo consistente, a gente pode gerar análises muito superficiais se a gente não tiver acuidade e humildade, humildade sem falsidade, humildade mesmo, tranquilidade para poder aprender um com o outro e dialogar sobre isso, né. Então, a minha fala é muito curta, não vou, não pretendo nem usar os 15 minutos, mas é a fala da universidade, vamos começar perguntando e a tua provocação muito boa, Diego, ainda cabe a gramática dos direitos? a pergunta é, mas qual o direito? Se você não perguntar sobre a gramática dos direitos, você tem que perguntar qual o direito? Porque se for o direito deles, não cabe. Se a gente perguntar por direito que é o direito instituído, que é o direito dos códigos, que é o direito das reformas, que é o direito do Paulo Guedes, que é o direito das reformas constitucionais, que é o direito da reforma trabalhista, esse direito não cabe. Esse direito, ele não nos socorre. se é o direito que vai fazer a política penitenciária atual, que o Marx está trabalhando isso, ele se conhece melhor do que ninguém, eu tenho alguns amigos que trabalham com isso, colocando as pessoas em containers para poder isolar, que um isolamento que não existe, uma coisa de uma política, de uma necropolítica absurda, isso que se chama direito e se pratica dessa forma, não cabe. então a primeira coisa que a gente tem que pensar do ponto de vista da visão da universidade, mas da reflexão geral da sociedade é o que vem a ser o direito, tem que retomar as questões lá do Lira, lá do Herrera Flores, o que a gente vai construir como direito, o que a gente vai pensar como direito e aí eu vou provocar que o direito não é o que eles dizem, que o direito é o que a gente constrói como direito, é o que os movimentos sociais constroem como direito, é a caminhada de resistência, tomando a temática que a gente tem hoje, resistência e direitos, é a caminhada de resistência e de construção que os movimentos sociais fazem na possibilidade de acerção da sua liberdade e de construção de igualdade decorrente dessa liberdade. Então, essa concepção de direito que parece frágil, na realidade, ela é muito consistente porque ela possibilita que a gente olhe para os movimentos sociais e veja nos movimentos sociais o processo de construção de direito. Seja dos direitos humanos, a Lara Herrera Flores, seja no direito mesmo, a Lara Lira Filho. E aí tem a outra faceta de o que eu acho que é o que você chama, será que cabe na gramática? É porque a gente está cheio do que a gente chama no Lira Filho de antidireito. Porque a gente tem uma pragmática de uma lógica do que a gente vai chamar de antidireito, que é o direito usado contra o próprio direito e contra a sociedade. Eu sempre busco a fala da Constituição, tem estudado direito constitucional, coisa e tal, porque a Constituição foi uma etapa da nossa trajetória social muito rica, muito boa, muito positiva. a gente passou por um período de ditadura, teve uma direta já que foi frustrada, mas que aglutinou socialmente e conseguiu fazer uma Constituição com a participação efetiva de movimentos sociais. É a melhor Constituição do mundo? Não, não é a melhor Constituição do mundo, mas foi a melhor possível. Apareceu o Percy aí. Foi a melhor possível. E essa Constituição melhor possível, ela é muito efetiva em direitos. ela tem um sem número de direitos que foram conquistados pelos movimentos sociais que tiveram participação efetiva na construção dessa Carta Constitucional, que é num momento histórico que há uma manifestação desse chamado Poder Constituinte. É lógico que esse momento não é suficiente, a gente tem que ter a continuidade disso e a efetivação disso. E a gente teve isso até um certo ponto. as políticas públicas tiveram que ser desenvolvidas após a Constituição de 88, inclusive com o desenvolvimento de saúde, de plano de distribuição de riqueza nos municípios, de planos educacionais, tudo isso, independentemente do governo que estava ali, tinha que ser aplicado a partir de vinculação de verbas constitucionais, que depois foram se modificando. Mas foi um ganho, ou seja, o direito estava a favor da gente. Só que o direito oligárquico, que assim gosta de chamar o Davi Santis Rubio, ou o antidireito, como chama o Lera Filho, se manifesta de forma bastante evidente, bastante forte. As elites e esse poder oligárquico, ele vai gerando interpretações e manifestações que vão impedindo a efetivação dos direitos e a manifestação e a efetivação de políticas públicas que possibilitam a emancipação e a afirmação dos direitos sociais. Isso vai gerando uma crise de governabilidade por parte dos governos. Por quê? Porque, segundo os governos, você vai ter um limite de dinheiro para gastar com direitos sociais. Você nunca tem limite de dinheiro para gastar com a dívida pública, mas você tem limite de dinheiro para gastar com direitos sociais. Esses argumentos já existiam no governo do Fernando Henrique, existiam nos governos do PT também, infelizmente, embora tenha havido gastos sociais bem mais fortes, mas, sobretudo, veio após a deposição da presidenta Dilma, que foi uma deposição, não foi um impeachment, foi uma fraude, houve uma quebra de institucionalidade naquele momento e um argumento muito forte após a quebra de institucionalidade ali era a necessidade da regularização fiscal no Brasil. É muito curioso porque você tem em 2008 a quebra do mercado mundial e a responsabilização logo depois da quebra do mercado mundial que tinha sido por conta do próprio mercado. O próprio mercado não conseguiu se regular de forma decente e quebrou sozinho, prejudicando inúmeras famílias no mundo inteiro. Quem salvou o mercado foi a sociedade, foram os contribuintes do mundo inteiro que geraram trilhões de aportes nos bancos e logo em seguida qual é a solução? Tirar dinheiro público de novo para poder aportar nas dívidas públicas porque os estados é que eram problemáticos porque gastavam demais em direitos sociais. O problema está nos gastos de previdência e gastos trabalhistas e gastos de saúde e educação. não é à toa que logo após a deposição da Dilma a gente tem a emenda que a gente vai chamar de emenda do final do mundo que é a emenda do teto de gastos feita no governo Temer. Essa emenda do teto de gastos todos nós sabemos que ela acabou gerando efeitos muito perversos sobre saúde e educação inclusive porque você disse que você está vinculado ao ano anterior mas você tem a necessidade num país como o Brasil de tamanha desigualdade de crescimento de gastos em saúde e educação logo você tem um déficit se você mantém o patamar anterior para gerar a redução da desigualdade social você tem que ter um crescimento nesse investimento em saúde e educação no mínimo e previdência agora se você tenta um limite nisso você está gerando o contrário você está gerando um atraso social e o que é curioso como eu pesquisei um pouco isso ano passado eu li dois autores Stuckler e Bassu são autores americanos da Universidade da Califórnia eles têm uma pesquisa sobre saúde no mundo inteiro sobre como é que no mundo inteiro foram feitas mudanças neoliberais mudanças econômicas tragédias econômicas que geraram consequências para a saúde e eles chegam à conclusão muito simples matemática de que a cada dólar que você economiza na saúde básica você acaba gastando quatro lá na frente então a economia de gasto de saúde ela acaba sendo também um gasto posterior só que esse gasto posterior ele também muitas vezes tem interesse econômico por parte de setores oligárquicos do mercado de saúde porque a gente tem que lembrar sempre que o ministro que estava muito bacana na foto aí o tal do Mandetta era o ministro que também estava desarticulando o SUS e era o ministro representante do sistema privado de saúde ele descobriu o SUS embora ele tenha trabalhado no SUS um pouco ele descobriu o SUS como salvador da pátria na hora que ele estava como ministro o que ele queria era desarticular a estrutura do SUS ele não queria ampliar a estrutura do SUS que é uma necessidade premente e necessária para que haja uma ampliação de direitos no Brasil e tudo isso se dá aí vem a nossa parte da pesquisa com o tal do neoliberalismo de austeridade com uma lógica de mundo que se modifica a nova razão do mundo do Laval e do Dardot que vão dizer olha tem uma nova lógica no mundo que é o processo que a gente pode simplificar com a uberização do mercado e das pessoas o trabalhador deixa de existir como tal como o trabalhador sindicalizado que tem um corpo de funcionários numa fábrica que trabalha da mesma forma e que tem um sindicato que o representa e passa a ser empresário de si mesmo que é o discurso premente e ele vai trabalhar sete dias por semana doze horas por dia para ganhar menos de mil reais reportagem de capa do estado de São Paulo recentemente funcionários da uber não são da uber são auto empresários da uber de entrega de bicicleta e a gente tem essa lógica empresarial transportada para os mais diversos as mais diversas estruturas essas diversas estruturas elas vão desde a universidade é só ver o Futuris o Futuris é um projeto neoliberal de financiar ação da universidade pública porque a financiar ação da universidade privada ela já existe a universidade privada já está no mercado financeiro então a gente já tem o Futuris da universidade privada o projeto do Weitraub era a financiar ação da universidade pública havia também o projeto de financiar ação da saúde pública que foi interrompido esse projeto de privatização era o projeto de financiar ação da saúde pública e paralelamente a esse projeto você tem que suprimir direitos porque você tem gasto com direitos e esse projeto no final das contas acaba sendo um projeto de afastamento de uma parcela da população que numa crise de pandemia passa a ser um projeto de necropolítica e o que chama atenção pelo menos me chama atenção eu tenho conversado com alguns colegas mas infelizmente não tem tido muita oportunidade para conversar de forma mais profunda o projeto que eu tenho participado com o professor Percy que está aqui presente tem sido uma boa oportunidade para isso mas o discurso do Bolsonaro por exemplo ele é um discurso de morte ele é um discurso claramente de morte quando você fala que vão morrer algumas pessoas se você voltar à atividade econômica total e as pessoas transitarem dentro da sociedade de forma livre você tem infecção num grau isso calculado pelos institutos de pesquisa coisa e tal você vai ter infecção que vão morrer um milhão e meio de pessoas de pessoas que têm comorbidades ou seja de pessoas que têm algum problema de saúde que vão pesar para o sistema de saúde ou pesar para o sistema de previdência pessoas idosas que já estão pesando o sistema de previdência pessoas que têm hipertensão a gente sabe que pessoas negras têm uma tendência a ter hipertensão pessoas obesas então você tem uma exclusão de um contingente enorme de pessoas e você tem uma afetação sobretudo nas pessoas que estão na periferia das grandes cidades e aí eu inclusive não vou me alongar minha fala porque essa é a parte da fala que quem nada de braçada são os meus colegas de hoje mas que tem um discurso de necropolítica de necropolítica agora qual é a saída né Diego eu vou fechar aqui que já está bem no meu tempo a saída é justamente a perspectiva que a gente tem de construção do direito achado na rua que não é o direito deles é o nosso direito é o direito construído a partir dos direitos sociais e que direito é esse hoje em clima de pandemia e é bom o Percy estar aqui é o direito à água é o direito de ter acesso à água e a água não ser uma mercadoria é a água ser um direito para todo mundo para que as pessoas possam se higienizar para poder não se contaminar para poder lavar as mãos para poder ter o esgoto para poder a gente repensar a questão do acesso à água e acesso ao esgoto para as pessoas terem acesso a uma alimentação adequada para poder ter acesso à moradia e a uma renda básica permanente não uma renda básica emergencial que o Guedes vai ficar falando que vai ser de 200 reais não uma renda básica permanente que quer aportar trilhões para os bancos é muito fácil que não chega inclusive aos micro empresários mas para aportar para a população que tem necessidades e passa a noite dormindo em fila de banco em fila na frente de banco no aviltamento da sua dignidade que é gritante a gente não tem trata isso como se fosse a grande esmola desse governo que trata essa necropolítica essas são minhas falas iniciais mas eu acho que depois a gente pode dialogar por essa temática eu acho que meus colegas vão falar com mais profundidade sobre o processo de exclusão e violência que sofre essa periferia que está sendo assolada e é vítima nesse processo no Distrito Federal nesse momento agora obrigado muito bem obrigado BC pela sua fala minha perspectiva inclusive mais ampla agora vamos passar a fala para a Jarlene para trazer a leitura dela do 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 nosso temática aqui você Jarlene boa tarde primeiro agradecer assim o convite do Diggs e cumprimentar o professor Alexandre o Max Marcial e alguns amigos aqui identificando pelo nome pedir licença para entrar na casa e a gente está aqui pensando formas de sobreviver e lidar com isso bom da pergunta se ainda cabe recorrer a gramática dos direitos primeiro meu lugar de fala é de uma pessoa preta e sendo preta eu posso afirmar que a gramática do direito ainda está muito na teoria na prática a gente ainda não conquistou é assim que o meu corpo a minha vivência e da minha família e dos que acompanham e que moram comigo que a minha comunidade experimentam então eu acho que cabe acho que está na hora de sair das teorias e ir para a prática com toda a força com toda a esperança mesmo com toda a criatividade que a gente tem com todas as análises com tudo que está aí se a gente pergunta se a gente sai na rua e conversa com as pessoas todo mundo sabe onde é que está o problema e todo mundo reconhece a pobreza as desigualdades como uma questão a ser enfrentada e há uma grande contradição que ao mesmo tempo que 86% do povo brasileiro reconhece que as desigualdades precisam ser enfrentadas é também o povo que elegeu quem elegeu então para mim cabe porque a gente ainda não alcançou não está dado primeiro que se a gente for pensar direitos humanos direitos humanos para quem quem são os humanos reconhecidos hoje no mundo quando se fala de pessoas pessoas humanidade eu faço parte do grupo que não entra os povos indígenas também não são considerados veja a fala do nosso atual presidente sobre nós então o próprio reconhecimento de quem é humano hoje depende muito hoje e sempre depende muito de que pele que cor de pele cobre esse corpo aonde esse corpo mora qual é o sete que ele tem qual é o sexo dele também o feminicídio justifica e desumaniza muito as mulheres a gente ainda não chegou a gente tem muita pesquisa a gente tem tem muito anseio é uma utopia ainda assim e também reconheço eu venho de onde venho sou catadora fiz pro uni estou aqui graças a isso a gente avançou um pouquinho mas considerando a história desse país é um pouquinho bem pouquinho mesmo assim é pra ser esperançosa não dá pra abdicar dessa luta e desse anseio político enquanto isso não for dado enquanto a gente não tiver nesses espaços de poder decidindo políticas pensando aonde vai ser gastos recursos públicos de que maneira a gente vai investir os nossos impostos arrecadados e tudo isso a gente não alcançou enquanto a gente não tiver um presidente negro uma presidente negra alguém ocupando esses espaços ditando assim um corpo preto pautando e dizendo e pensando políticas e e essas políticas considerando todas as questões né as especificidades de determinados grupos não vai é saímos aí de um governo de esquerda com alguns avanços mas ainda assim quem tá lá na frente na ponta seguindo com isso decidindo pautando gestando essas políticas eu ainda não me vejo lá a população preta ainda não se vê lá o periférico ainda não pisou lá então a gente não alcançou isso um país um país um planeta regido por uma política por uma forma de captar recursos que exclui riquezas oriundas da escravidão da exploração as nossas riquezas as nossas não né as riquezas dos grandes dos super ricos todas vêm de violações de direitos deveria ser indecente ser um super rico as pessoas deveriam ter vergonha de ser super rico sendo que quando você vai ver a história dessas fortunas são histórias que nasceram de quando direitos foram violados e enquanto não houver uma reparação disso um reconhecimento disso a gente ainda não chegou e se a gente enquanto a gente não chegar a gente deve seguir incidindo com essa narrativa e aí é muito triste porque quando você vai discutir direitos e direitos humanos a gente ainda está um passinho atrás né eu sou do grupo que está um pouquinho atrás que eu ainda luto eu ainda tenho que dizer eu ainda preciso referendar que eu sou uma pessoa que nós somos humanos e que é isso tá que a gente pode entrar nisso aí que a gente não é só um numerozinho essa humanidade esse reconhecimento da humanidade da população preta nesse país ainda não chegou e dadas as escolhas que foram feitas prova que a gente não caminhou e que é um desafio para todos nós assim né é trazer isso para o nosso dia a dia esse debate né daqui onde os meus pés pisam minha cabeça sente meu coração pulsa é uma situação muito contraditória morar na cidade mais negra do DF também a cidade mais evangélica e que votou em quem votou e que não acredita na seriedade dessa situação que engoliu aceitou o discurso do presidente quando ele disse que é uma gripezinha e sim né reforçando o que o professor disse não é uma coisa não pensada não 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 é algo que não foi intencional é intencional comunica chega coloca as pessoas na rua porque essas mortes não importam como também funciona a história de que o país não pode parar a gente precisa trabalhar mas quem é que precisa trabalhar quem é que volta a trabalhar dizer isso para a população negra a gente chegou aqui trabalhando a gente aliás foi trago para cá para trabalhar o que a gente mais faz na vida ao longo da nossa história foi trabalhar então assim é num momento como esse quando você vê pessoas tendo que fazer uma escolha ou se morre de fome mostra que tem uma escolha política pautada que nesse momento aprofunda as desigualdades sociais um país que lida com a pandemia que não tem uma desigualdade social tão grande quanto o nosso tem uma outra forma de lidar existem outras estratégias as pessoas se sentem inclusive mais seguras e mais esperançosas para poder receberem e oferecerem esses cuidados agora a gente está falando de um país onde parte da população não tem fala fica em casa como diz minha mãe dentro de casa fica dentro de casa e quem não tem casa fica onde lave as mãos população Santa Luzia aqui não tem água vira e mexe a galera não tem a água não chega como assim e aí se a gente pensa não tem água por quê não tem moradia por quê essa política da morte sempre nos afetou já como disse fomos convidados tragos para esse país já dentro desse escopo assim e é uma política que se nutre muito do racismo a gente precisa falar e dizer e dar nome é o racismo que está dizendo quem é que pode morrer se vai morrer e como vai morrer e se isso vai ser pauta se a gente vai discutir isso ou não algumas vidas importam e aí de novo a construção da vida da pessoa que é uma pessoa que é um ser humano os demais enfim são só produtos que vão servir que vão contribuir que vão trabalhar por esse país mas que não vão ser vistos como cidadãos brasileiros assim então você observa eu não sei as outras periferias mas aqui direito não chegou é a cidade mais pobre do DF é é é muito contraditório para mim estar em casa trabalhando recebendo e a minha família não os meus tios meu padrasto minha irmã são catadores não as usinas foram fechadas os galpões foram fechados mas já voltou as usinas e discute agora para que os galpões sejam reabertos para eles voltarem a trabalhar nem todo mundo vai receber o benefício e nem vai receber porque nem todo mundo tem documento tem um celular para baixar um aplicativo ou coisa do tipo quando diante de uma pandemia a solução que você tem é de entregar uma renda mas para isso o sujeito precisa ter acesso baixar um aplicativo e entrar não sei o que você está entendendo você está dizendo que todos os sujeitos tem um celular e tem acesso à internet é isso isso é uma forma também de selecionar porque não tem vejam vocês eu tive que sair da minha casa e ir para a casa da minha mãe para poder estar falando com vocês então não é por aí se discute que vamos seguir com o isolamento mas e quem cata? e as pessoas que estão catando e que moram na rua como é que é? e você que está seguindo todos os cuidados e descartando a sua máscara você também pensa nesse sujeito que está na ponta então o direito ainda não chegou a gente ainda não efetivou isso para todo mundo direitos humanos com toda a sua de forma universal interdependente não chegou ele pode ter chegado para um grupo que é reconhecido como humano que é valorizado que não que não enfrenta situações de racismo ou outra coisa do tipo mas para esse grupo pessoas negras pessoas periféricas povos indígenas e também os povos ciganos enfim a minoria ainda não chegou a gente talvez o que a gente precisa colocar é para além da gramática dos direitos a prática dos direitos mesmo assim como algo real que urge para agora não pode ser algo numa terra que se fala e que tem a constituição que nós temos um presidente se posicionar dessa forma e dizer e daí e está tudo bem uma fala como essa só diz que a humanidade precisa ser repensada o conceito de humanidade precisa ser repensada para a gente ter acesso a direitos todo mundo todas as pessoas e pessoas e animais e tudo mais o capitalismo precisa ruir e para ele ruir a gente precisa de ter outras pessoas envolvidas nesse processo nesses espaços de participação gestando esse país o mundo se pá então entender que a nós tem um exercício uma luta e eu espero que esperançosa bem na esperança de Paulo Freire mesmo que é de fazer com que isso seja real de garantir que momentos assim se a gente tiver que passar por isso quando a gente falar fique em casa todo ser humano possa ficar em casa quando a gente dizer lavem as mãos todo ser humano tenha água para poder lavar as mãos assim não a gente não vai trabalhar agora vamos diminuir vamos pensar outras formas que todo mundo possa ter acesso ao recurso para se manter vivo e aí de novo ter vergonha das decisões políticas que se faz das escolhas que se fazem investir em super ricos em grupos em corporações perdoar dívidas de empresas bilhões quando não é capaz de fazer isso de incentivar enfim ao povo pobre ou de perdoar a dívida de uma senhora que dá dívida de água de conta de água ou de luz e você perdoa bilhões de empresas que absurdo aonde é que está direito nisso assim é eu partilho da ideia da filosofia e da crença de que a pobreza ela precisa ser revista de um lugar de denúncia e entender que a pobreza ela é algo criada por nós e se é algo criado e aí eu falo nós enquanto seres humanos se é algo criado por nós a gente também pode destruí-la da concentração de riqueza e a concentração de riqueza nasce da violação de direitos então a gente ainda não efetivou isso e a gente precisa pautar espero tenho fé e fé combativa de que momentos como esse falas do tipo vamos voltar a trabalhar vai morrer alguns tome isso e daí qualquer coisa assim contribua para que as pessoas tenham uma nitidez de que existe um sistema político pensado para nos matar e agora fica mais evidente mas quem é preto quem é preto e nasceu e cresceu por aqui sabe que sempre existiu já no ventre a gente experimentou e experimenta isso todo o tempo à medida que as coisas vão avançando as desigualdades vão crescendo a gente vai vendo que os desafios vão aumentando mas cabe a nós acredito que é nas ruas é nas comunidades é a galera que está na base da pirâmide que pode quebrar ela e inventar uma outra forma propor uma outra forma de acessar direitos como que a gente garante direitos universais se tem uma bendita de uma pirâmide dizendo quem é que está embaixo quem é que está no meio quem é que está em cima como pode isso se a gente vai falar de resistência qual é o tema resistência e direitos frente a necropolítica resistência é só o que a gente tem feito ao longo da nossa vida enquanto preto direitos quem garante grande parte dos direitos do acesso a direitos a uma população privilegiada nesse país são as mulheres negras não chegam para elas e essa necropolítica o alvo é a gente então vamos subverter isso dizer isso denunciar e ser criativo nessa caminhada enfim eu acho que cabe mas eu acho que está na hora de prática o que que dá para fazer vamos fazer e responsabilidade comigo com quem lutou antes para eu estar aqui eu preciso me lembrar disso e com quem vem depois de mim assim essa percepção mesmo de compreender a história da humanidade e os avanços e os reprocessos é importante é as pessoas que hoje ocupam que são de esquerda que estão aí fazendo essa discussão garanta que outros grupos que são invisíveis e que são os mais afetados por essa política possam estar nesse espaço possam falar talvez ele não leu não escreveu mas ele viveu e esse sujeito tem muito a contribuir então referendar isso assim acho que é isso não sei se eu passei do tempo não está ótimo de agradecer essa essa leitura muito perspicaz e do pé no chão né como a gente sempre trabalha sempre discute na questão da educação popular esse lugar de fala partindo de onde está partindo tem muito mais peso às vezes tem um peso que tem uma carga e eu agradeço muito você ter feito essa partilha sempre gosto muito de te ouvir agora eu vou passar para o Marcos e já dando toque quem quiser participar do debate logo após o Marcos a gente vai abrir o espaço para algumas perguntas ou intervenções beleza com você Marcos obrigado Diego gente todo mundo me ouvindo bem sou Marcos Maciel estou falando aqui diretamente de Ceilândia quero saudar e agradecer Diego pelo convite também saudar o professor ABC também que fez uma fala inicial muito boa minha parceira de Arley sempre junto na caminhada apesar da gente que fala são importantes né bem Diego sobre a perspectiva da cartilha eu também estou junto com a de Arley nessa questão talvez não saberia formular claramente algo específico sobre isso porque o que eu compreendo por direito no meu território também é outra coisa inclusive uma das coisas que a gente aprende desde cedo aqui é que quando alguém fala para a gente correr atrás do nosso direito é porque ela sabe que vai dar trabalho né porque se fosse direito não tinha que correr atrás de nada eu já estaria ali eu já teria acesso eu já teria tudo em sua plenitude então quando falta apesar de ser um ativista na perspectiva de lutar por garantia de direitos apesar de ser ativistas e ir para a rua lutar para que a gente tenha direitos a gente sabe que esse direito na escala como se aplica ele não chega na sua prática nos territórios porque falar de direito a gente tem que falar de acesso tem que falar de oportunidades redução de renda redução de desigualdades de vulnerabilidades de acesso à moradia de educação de saúde e pegando esse gancho eu já trago para o debate na perspectiva do que nós estamos vivendo no momento do Brasil hoje e como esse direito que nós estamos olhando não impacta diretamente nessa premissa o que a Covid-19 traz hoje para esse novo momento de Brasil de mundo no caso do Brasil especificamente ele revela todas as contradições desse país quando a Diarne fala sobre água nós estamos dizendo que nós estamos usando o saneamento básico há quantos anos? nesse país eu não tenho os dados precisos da estrutural com a Santa Luzia mas aqui em Ceilândia 20% da Ceilândia não tem acesso a saneamento básico quando você fala que para tratar essa perspectiva de saúde você tem que ficar em casa e aí você coloca as pessoas em um processo de quarentena nós estamos discutindo que processo de quarentena é esse olha a massa da nossa população periférica ela vive da informalidade ficar em casa é um privilégio infelizmente ficar em casa é um privilégio nós não queríamos que o ficar em casa fosse um privilégio teria que ser para todos e para todas mas não é por que não é? porque precisa fazer a renda do dia os auxílios emergenciais são auxílios infernais porque no final das contas demora esse é um direito que não é um benefício o acesso ao auxílio é algo tão moroso humilhante e demorado que as pessoas preferem se expor tentando continuar o seu serviço essa informalidade do que assistir ainda mais a precariedade do que está acontecendo no seu lar nós estamos falando de lares inclusive que são poucos partos muita gente não dá também para manter o processo de ficar em casa tranquilo e quando não é a periferia ainda que está na maioria dos serviços chamados essenciais eu debati recentemente esses dias com a pessoa falando que as pessoas aqui da periferia não queriam ficar em casa eu falo pô mas o lixo da sua rua que você colocou hoje e amanhã não está mais você acha que quem tirou essas pessoas estão no enfrentamento do dia a dia quando você for na farmácia comprar um remédio quando você for no mercado fazer suas compras essa é a massa da periferia que está nos serviços essenciais se você usa o transporte público aquele motorista o cobrador que está no serviço do transporte público são a massa trabalhadora das periferias que também não estão tendo a oportunidade de ficar em casa e sem contar aqueles que nem em casa tem pela relação desigual estrutural estruturante desse nosso país então a covid revela toda essa problemática quando a gente debate sobre acesso à saúde e eu vou trazer esse dado que você contou muito bem olha historicamente como é que se comporta a saúde pública no Brasil apesar de ter boas experiências e boas práticas no mundo inclusive em Brasil no Brasil de saúde da família a nossa saúde sempre foi focada na média e na alta complexidade então ou seja ir a um hospital você tem que ir de ambulância você consegue chegar andando você não precisa ir do hospital o hospital se apresenta dessa forma porque realmente o hospital foi feito para média e alta complexidade a gente não tem a saúde enquanto qualidade de vida enquanto um bem viver saúde é comer bem saúde é você ter atividade física saúde é inclusive você ter acesso quando precisa quando você chega em casa o serviço de saúde não serve a classe trabalhadora quando ela precisa do serviço de saúde básica por exemplo o posto está fechado porque quando ele chega do trabalho fechou mudou essa relação que vive então as pessoas que tinham febre dor no corpo vômito elas não iam ao hospital porque elas sabiam que não ia ser atendida e hoje nós temos que dizer que essas pessoas tem que ir para um hospital que elas sabem que não vai ser atendida então não à toa que as periferias tem morrido também muita gente em casa justamente porque sabe dessa preocupação de poxa eu vou para lá se automedico eu vou para lá você tem um outro problema e aí entra essa dicotomia de território essa dicotomia de cidade Brasília ela é muito muito reveladora nesse princípio por quê? se a gente pega São Paulo Rio Recife Espírito Santo enfim BH a periferia e o centro ela está muito próximo do campo visual e campo físico Brasília não Brasília a região chamada central ela não consegue ter a convergência física e nem convergência visual com essa chamada periferia a não ser na labuta a não ser no nosso trabalho do dia a dia que é inclusive o que está colocando eles em choque por isso que eles pedem para a gente trabalhar para manter o conforto dessa elite em casa para a elite poder ficar em casa tranquilo rendando ela precisa da massa trabalhadora e se expondo na rua isso não é à toa tem um monte de carrão fazendo carreata como não vai fazer carreata para poder se arriscar não existe isso então o que que se revela no princípio olha quando essa pandemia chegou as periferias estavam aqui no Brasil especificamente ela veio pela elite em Brasília teve um casal no Lago Sul tinha recém chegado da Europa além da comitiva do camarada que só ele trouxe 20 contaminados bem em 29 de março Ceilândia tinha dois casos confirmados apenas o plano piloto já concentrava mais de 100 eles tinham 41% de contaminados naquela época há quase dois meses não chegou a dois meses ainda pois bem hoje Ceilândia está com essa mais de 18 mortes e o plano piloto que tem mais confirmados tem apenas duas mortes isso é porque pelas relações estruturais da cidade não estou dizendo que o plano piloto tinha que morrer proporcionalmente não nós também não tínhamos que morrer na proporcionalidade a nossa taxa de metalidade aqui está 4,6 a taxa de metalidade do plano é 0,1 por quê? porque nós estamos tratando saneamento básico acesso à saúde poder ficar em casa os meios de cuidados necessários você tem toda essa relação desenvolvida nos territórios que na periferia a gente não encontra por facilidade o processo de higienização é um problema se você já está cometido financeiramente itens de higiene vão ser um fator limitado dentro da sua residência você vai priorizar naquele momento a questão da comida então hoje o Distrito Federal na relação com a pandemia se dá nessa contradição e a periferia por um discurso inclusive de afrouxamento e por um discurso desse camarada inclusive e todo mundo entende que eu estou chamando de camarada não é camarada mas enfim que faz o discurso de que é uma gripezinha de que não tem problema que pode voltar a trabalhar é um discurso e o professor trouxe muito bem isso da necropolítica quer dizer é minimizar as mortes as dores o nosso de segunda para terça-feira gente essa semana morreram no Brasil 1.179 em um dia olha quando a Espanha morreu 900 pessoas em um dia a Espanha parou completamente e ficou sem reação o Brasil está caminhando vendo sua cidade morrendo 1.179 pessoas em um dia nós tínhamos gente que ter parado absolutamente tudo nem avião ter decolado nós tínhamos que entender que nesse momento um país tropical com um monte de desvantagem social como a nossa com uma idade como a nossa não tem condição nenhuma de continuar porque nós não temos condição nenhuma de parar e frear essa pandemia na forma como ela está enfim continua minimizando a periferia continua relaxando e a gente está vendo todo dia casos de explosão então nós temos 18 casos aqui em Selândia e para a gente são 18 casos de dores para a conta matemática de alguns é minoria em relação a outro tipo de doença poxa não é assim que nós temos que tratar a vida não é em compensação a uma ou a outra mas é a escala que ela pode se dar e aí o sistema prisional também é outro ponto que chama muito atenção para nós e que muita gente não tem levado isso em consideração primeiro pelo discurso conservador e enfim moral de quem está lá merece morrer mesmo e eu queria dizer para essas pessoas que o Brasil não tem pena de morte que a maior pena a maior punição para quem comete um crime é sua privação de liberdade não é viver para o rato não é viver super lotado não é comer comida azeda não é sofrer tortura enfim não é nosso estado de direito diz isso na sua premissa então nós temos uma explosão biológica também por ausência inclusive estruturais de circulação a nossa taxa de vagas de ausência de vagas no Brasil são 312 mil 312 mil a gente tem uma conta de que 40% de quem está no sistema prisional brasileiro até isso a gente não tem certeza de quantas pessoas presas o DEPEN tem um dado o conselho tem outro é maluquice mas a gente sempre coloca a maior que é 750 mil pessoas presas a gente tem quase 400 mil que nem julgada foram sabe então esse é um crime terrível dentro do nosso sistema dito democrático e de direito então o que a gente chega eu vou dizer uma coisa para vocês nesse debate da necropolítica acho que nós estamos aqui passando o processo da pandemia no debate a pandemia está revelando isso essas são as complexidades históricas estruturantes desse país desigual na relação da necropolítica ela sempre esteve aí o nosso estado sempre foi penal para nós nosso estado nunca foi democrático de direito enquanto nossos irmãos do complexo do alemão complexo da PEN a cidade de Deus estão pedindo alimento solidariedade ação emergencial o estado continua mandando bala sabe não faz nenhum sentido essa lógica de que criaram a guerra às drogas maluca que mata preto todo dia e nós vamos colocar no debate que nós só vamos vencer esse estado esse estado vai ser realmente democrático de direito quando a gente enxergar que é um genocido da população negra e nós colocamos isso na pauta do dia uma coisa que nós temos que encerrar porque quando você já começa a ver os números não só em Selândia eu falei de Selândia em relação a Brasília mas se a gente pega São Paulo o Morumbi e Brasilândia é a mesma coisa tem mais contaminados no Morumbi com menos mortes e mais mortes com menos contaminados na Brasilândia você vai ver é o povo preto do mesmo jeito que está lá se expondo pelas suas fragilidades e dizer gente que essa época política começa também historicamente no Brasil mas que se fortalece nos últimos quatro anos não podemos fugir desse debate e dizer isso aqui olha só quando o Temer congelou o teto dos gastos tirou hoje na conta de agora ele tirou 19 bilhões da saúde esse é o reflexo e aí eu preciso trazer outro reflexo que as pessoas outra reflexão que as pessoas não têm feito quando o teto dos gastos foi feito em final de 2016 para 2017 o Brasil já tinha caído muito no investimento porque nossa taxa de investimento nas políticas públicas já tinha se reduzido ali no governo Dilma ou seja a gente congelou o pior momento da história do Brasil de investimento do PIB nessas áreas já estava defasado então começou ali essa relação que nós estamos vendo hoje com as trabalhadoras e os trabalhadores precários às pontas é um debate que teve com a lei de especialização e a lei de fragilização da trabalhista que eu não vi ninguém dizer que aumentou uma vaga de emprego e quando você tem um dado agora de que você tinha 13 milhões de desempregados e que metade da população solicitou o auxílio emergencial isso coloca uma reflexão importante de dizer que a gente tinha 13 milhões de desempregados nós temos a metade da população em vulnerabilidade na informalidade tinha gente inclusive que o Cade Único nunca cessou porque ela estava gerando renda de alguma forma mas não estava num sistema que a gente reconhece como vulnerabilidade e uma crise como essa sem precedentes na história coloca esse povo nesse patamar de vulnerabilidade então ou seja o empobrecimento vai aumentar já aumentou está aumentando os nossos trabalhadores e os trabalhadores vão ficar desassistidos né porque qual é outra eu falei no início antes de gravar um debate que eu falei com o professor ABC é que o governo agora está colocando que não tem dinheiro não vai conseguir ter dinheiro para pagar a demanda de auxílio emergencial esse mesmo governo que quando começou a pandemia que eles não acreditam essa turma não acredita na pandemia mas acredita na cloroquina que cura a pandemia muito doido né eles não acreditam no negócio mas acreditam no remédio que cura o negócio que eles não acreditam eles deram um trilhão para o sistema financeiro um trilhão por rentismo no início da pandemia nem sabia do agravamento econômico que isso ia virar esse mesmo esse mesmo governo propôs para a classe trabalhadora 200 reais e é o que o Guedes está propondo agora que ao invés de dar 600 a 1.200 é que volte a dar novamente 200 reais para o trabalhador esse cara não paga conta de luz esse cara não sabe quanto custa um gás o gás chegou a bater 100 reais aqui a gente tendo que chegar no território brigar com o distribuidor de gás dizendo que era um absurdo ele fazer aquilo lá não teve nenhum algo que aumentava mas o gás aqui está oscilando de 65 a 70 reais e quando a gente pega quem já teve um assílio emergencial e faz uma consulta empírica como nós temos feito com os nossos atendidos aqui das famílias e dizer claramente para quem acompanha a gente estamos com a campanha que o Diego falou ruas.org.br mas não é e nunca foi na história do nosso movimento gente em 20 anos de trabalho a doação de cesta como um princípio nós nunca fizemos isso porque a nossa multa sempre foi em redução das desigualdades em ampliação das oportunidades transferência de renda contudo nós não podíamos ficar assistindo o nosso povo sem poder fazer nada então nós nos disponhamos a tentar buscar amenizar algumas alternativas esse é o cenário que está dado e esse cenário que está dado vai exigir de nós progressistas do campo progressista do campo que está refletindo que tem oportunidade de pensar um pouco mais vai precisar de um pouco mais de agressividade do ponto de vista prático mesmo e a Diária tem razão vai precisar de algo que dê mais resposta talvez seja agora não debater mais o renda auxílio emergencial mas o renda básico universal sem tirar o que é direito constitucional como acesso às políticas sociais porque isso também vira universal no conto do neoliberal que acha que vai dar lá para nós mil contos e nunca mais vai poder dar mais saúde na educação porque a gente pode se virar com dinheiro e não é isso transferência de renda não é nessa nessa linha está na hora da gente fazer um pacotão do povo achar fortunas lucros e dividendos imposto sobre herança está na hora da gente discutir por exemplo acesso à moradia a gente está aqui esbarrando com vários problemas problemas de violência doméstica contra a mulher porque a mulher passou a morar com o seu agressor está dentro por que fala morar porque ela saia ficava aqueles fluxos diários ela está o dia inteiro com esse cara e a gente não tem ainda o nosso estado ali acolhendo as mulheres vítimas de violência por exemplo esse é o momento de fazer um pacotão do povo para discutir acesso à moradia a gente está acompanhando aqui no Sol Nascente por exemplo já fizemos três denúncias desde segunda-feira para cá de pessoas que alugam casas e ele não aluga uma casa porque ele tem uma casa o cara tem três lotes naquela rua cada casa tem sei lá cinco barracos está despejando as pessoas que não estão conseguindo pagar o aluguel se um estado fosse sério não podia permitir isso obviamente que no meu pensamento Marx eu tinha desapropriado e dado para a pessoa que não tem acho que seria o mais vantajoso e real mas esse é o momento as pessoas não estão conseguindo pagar as contas e esse sistema capitalista que só visa o lucro e não pensa em nada absolutamente disso não está preocupado com essas coisas esses caras não estão preocupados quando o Bolsonaro fala que está pensando no emprego ele não está pensando no emprego ele está pensando naquele cara mega empresário que quer continuar lucrando porque os pequenos na ponta já eram quem tinha reserva financeira com dois meses de trabalho já não tem mais que não consegue ter ali sua loja aberta para fazer algum tipo de entrega como a parte da alimentação esse é o momento que a gente vem rediscutir o Brasil sobre outra ótica sobre a ótica de agricultura familiar sobre a ótica de horta urbana sobre a ótica de economia local e solidária olha só o que não é se não é dentro da própria localidade que nós estamos conseguindo resolver nossos pequenos problemas as pessoas inclusive algumas pessoas estão revendo nesse período de pandemia espero que pós também estão revendo que trabalhar oito horas é um só indício quanto tempo ele poderia estar fazendo quem pode claro o teletrabalho tem mais tempo com a família eu sei que trabalhar de casa é complicado eu tenho um top de limpeza então vivo limpando toda hora um monte de coisas junto mas você tem mais tempo com a sua filha com o seu filho com o seu ente com o seu companheiro com a sua companheira isso é qualidade de vida também a gente passa em Brasília a média de você passar duas a duas horas e meia dentro de um transporte público do seu dia é um absurdo né então a gente precisa nós estamos revendo tudo isso não sei como é que está o meu tempo mas eu queria Max só concluindo essa fala agora para a gente abrir um pouco para ouvir todo mundo mas pode concluir pode ficar à vontade a gente fica aqui é só dizer isso para vocês esse nosso olhar a gente está fazendo parte da rede nacional de corona nas periferias a gente está com um diálogo do norte ao sul do Brasil né cada um tentando ali arrumar um jeito e lutar e a gente tem uma preocupação muito séria que é a gente estava no início agora da pandemia né com medo da fome ou da possibilidade de se ter fome isso já é real né por isso que é bom discutir soberania alimentar e agora tem outro processo que é o processo econômico esse processo econômico ninguém acordou ainda e nós temos que alertar né vai vir ou pode vir se essa pandemia não a taxa de a curva não baixar um processo econômico sem precedentes eu não estou falando do grande não estou falando de pequeno não vai conseguir nem honrar absolutamente nada e vai ficar desassistido desse estado que não reconhece ele enquanto agente de direito pelo contrário só reconhece ele como agente de custo de ônus porque é isso que eu tempo todo que eles falam na televisão espero ter contribuído e obrigado pela oportunidade valeu muito bom Max agradecer sua presença e sua fala tentando buscar uma palavra para qualificar aqui mas foi muito bom você consegue ter uma leitura uma análise da conjuntura que vai do macro para o específico na realidade da periferia que é que é muito importante fundamental nesse momento o Léo fez um comentário aqui eu não sei se o Léo está aí ainda Léo Santana rapidamente digo ele primeiro saudar a iniciativa do debate dizer que nós estamos aí nesse distanciamento nesse momento que vamos compreender dizer que não estamos em atividade inclusive acadêmica então é muito importante isso e fico feliz de ver que as análises elas convergem todas eu só queria mesmo trazer um pouco dessa discussão da realidade prisional que o Max já trouxe boa parte a gente tem hoje esse problema da transparência porque as visitas foram suspensas aí no Brasil quase todo então nós não temos informações do que acontece em Intramuros o que a gente tem é o que a gente já sabe que por exemplo não tem água na maior parte das unidades prisionais você desde antes já tinha um rodízio para banho por exemplo não é todo dia que tem banho então a gente tem um problema que é estrutural do sistema que é de circulação de ar que é da impossibilidade a completa impossibilidade de distanciamento social isso aí é intuitivo não tem água então assim tem a sociedade civil as mães os familiares de presos estão fazendo campanha pedindo sabão sabão para poder lavar a mão então não tem como controlar isso e a gente está vivendo essa realidade aí que tentando convencer a sociedade que não é um problema que fica lá dentro tem uns policiais penais aí 211 policiais penais infectados essas pessoas não estão podendo voltar para casa aqui no DF mesmo está pagando hotel para poder ficar no hotel aguardar e depois voltar para o trabalho de novo então essa é uma realidade que impacta a gente está falando 211 famílias multiplica isso aí por 4 por 5 quanto que isso impacta então essa é uma coisa e na perspectiva mais bom aí a gente tem a recomendação 62 do CNJ existe uma luta hoje nessa militância institucional que é mais dos instrumentos institucionais mas que se faz com os familiares que se faz com os movimentos também de base enfim o judiciário ele está assumindo essa responsabilidade de manter as pessoas presas até a morte tem uma série de pessoas que poderiam hoje estar em liberdade por terem direito a progressão então elas poderiam não estar em liberdade mas estar em prisão domiciliar tem muita gente que podia estar hoje num semiaberto sem precisar voltar para as unidades prisionais então você está no semiaberto você trabalha o dia todo você volta para a prisão domiciliar volta para a casa você não tem que voltar para a unidade prisional mas aqui no DF a gente chegou ao absurdo de dizer que vai ser instalado respiradores dentro da papuda unidades de UTI com respiradores dentro da papuda onde que isso se realiza nesse delírio encarcerador quando a gente sabe que muitas pessoas que não cometeram crimes violentos ou com grave ameaça poderiam sim estar em prisão domiciliar e a gente trabalhando um pouco melhor dentro dessas unidades que com certeza não iria resolver o problema mas pelo menos iria amenizar e o Estado ele resolveu assumir essa responsabilidade que na verdade a gente quer que ele assuma por essas mortes e na perspectiva mais macro mesmo das saídas acho que todo mundo apontou aí e eu concordo eu só tenho uma visão um pouco mais pessimista eu acho que nós estamos completamente fragilizados do ponto de vista das nossas forças acho que num contexto ditatorial passado ao menos as pessoas olhavam para um horizonte e diziam tem outro sistema vindo aí muito potente ou faz ou acontece ou a coisa pode virar a qualquer momento havia-se essa possibilidade acho que agora a gente não tem nem esse horizonte eles fizeram uma preparação grande eles espacelaram os sindicatos com as reformas eles foram para cima dos movimentos então até chegar nesse momento em que uma pandemia nos prende em casa então é muito difícil e o Bolsonaro especialmente editou uma série de medidas provisórias relativas armas que criaram um línguo jurídico sobre acesso a armas e munição e nesse línguo jurídico quem comprou armas foram eles 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 soltaram muita arma e muita munição e até despejar isso tudo muita gente vai morrer então eles hoje tem capacidade de reagir nós temos uma capacidade muito inferior que eu acho que não não dá conta de promover uma transformação no culto e médio prazo é só isso não quero me alongar pra gente pensar valeu Léo obrigado pela contribuição mais alguém tem interesse em fazer intervenção ou uma pergunta professora Nair então eu acho que os três expositores aí os nossos colaboradores nesse momento né que vocês estão participando aqui conosco e estamos inaugurando né estamos inaugurando a live do PPGDH e eu queria primeiro agradecer ao Diego né que está mediando essa sessão nosso aluno e um aluno antigo né Diego das primeiras turmas do PPG e que se dispôs a esse diálogo com uma questão central da pandemia que são as populações das periferias né e a forma como essa pandemia escancara o grau de desigualdade social que o capitalismo contemporâneo na sua fase de financiarização né o capitalismo financeiro chega né a um ponto de a gente tratar isso foi o movimento de Wall Street né nos anos atrás 1% né versus 99% né só que nesses 99% você ainda tem uma parte né de uma população vamos dizer em condições de vida e trabalho e de sobrevivência e tendo uma casa pra ficar nela né como foi discutido aqui e hoje a gente nesse debate da pandemia o que nós estamos vendo né ficou absolutamente visibilizado para o mundo que todo esse capitalismo selvagem né que gerou esse resultado absurdo da desigualdade social nos países emergentes né como é o Brasil ou países ainda em desenvolvimento né que ou que estariam numa situação mais difícil que a nossa não há como esconder debaixo do tapete esta realidade né vocês no início desse debate apresentar os dados do Brasil e do DF e que coincide com a realidade internacional né tirando Estados Unidos que não tem saúde pública né eu morei lá imaginem vocês eu morei nos Estados Unidos 1967 68 que foi o período do fim da guerra do Vietnã da morte do Martin Luther King e de Woodstock então eu vivi um período nos Estados Unidos muito interessante ainda segundo grau né tava fazendo aquele intercâmbio de juvenil mas um momento muito importante eu tive grandes debates né com meus colegas que defendiam a guerra do Vietnã e ao mesmo tempo morriam de medo de ser chamados pro exército pra aeronáutica pra marinha enfim de serem recrutados pra guerra né mas enfim hoje não tem como né não tem como negar que os países que estão em pior condição de número de infectados e número de mortos eles têm duas fontes ou foram países onde o neoliberalismo foi longo ou expressivo e aí o o o o Alexandre tem mais dados e mais argumentos e informações que é o caso da Inglaterra o próprio Estados Unidos né que a própria Itália né Berlusconi foi um governo de um bilionário né que é mesma é o mesmo resultado né depois daquele como chama das mãos limpas né daquele processo político das mãos limpas que acabou com a política italiana o que que sobra né sobra esse fenômeno autoritário é mega rico que é um Berlusconi e que foi é vamos dizer derrubado eu eu atribuo ao movimento das mulheres né foram as mulheres italianas que fizeram a maior pressão contra Berlusconi que foi o grande movimento final né da 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 forma como ele saiu mas enfim a França que vem dos direitos humanos e a mãe do direito do homem do cidadão mas é a a como diz a o carrasco do direito das mulheres né que o livre d'orange foi guilhotinado e o que que as mulheres francesas queriam naquele naquele momento direitos civis né direitos civis de por exemplo os maridos não utilizarem as suas heranças que seus pais davam pra eles e não utilizassem eles mesmo por deliberação elas queriam também partilhar né e os filhos bastardos que houvessem reconhecimento né entre outros direitos mas enfim não era nada muito radical eram direitos civis e alguns políticos direito ao voto né alguns direitos políticos e foram guilhotinadas não só o livre d'orange que era a grande líder mas as outras mulheres né então essa França mesmo com todas essas restrições faz a declaração do direito do homem né e a revolução francesa ainda que o desenlace tenha sido terror né mas trouxe uma herança né dos direitos que no século 20 foram retomados pela declaração universal né em 1948 mas de toda maneira os últimos governos foram extremamente neoliberais inclusive Macron né a gente tá vendo na França uma grande mobilização né eu não sou francês acho que a professora Vanessa Castro poderá depois nos dar uma melhor interpretação disso inclusive com as contribuições do nosso querido Edgar Morin né mas os coletes amarelos com todo a críticas que se fez né e toda essa mobilização dos servidores públicos franceses né mas o governo os governos franceses recentes foram neoliberais e a França também ficou bastante atingida os Estados Unidos nem se falem vocês conhecem melhor e a saúde pública a saúde privada desculpa a saúde pública não existe né ele é a vamos dizer o reino da saúde privada né tanto que os casos da mortalidade em Nova York são expressivos dos bairros pobres negros inclusive né Bronx né e enfim mas disso de um lado então países onde governos neoliberais levaram a essa proposta do Estado mínimo e portanto saúde privada e de outro lado governos autoritários a Hungria né a Nova Zelândia que Nova Zelândia não desculpe as Filipinas né eu não sei que teve também problema eu não sei tem um país no Oriente que agora é pequeno não tô me recordando mas vamos tomar o exemplo da Hungria né que usou a pandemia como instrumento autoritário pra reforçar inclusive né mas enfim então você tem essa pandemia nessas nessas duas vertentes né a vertente é que o neoliberalismo não dá condições de uma e a Inglaterra né eu não falei da Inglaterra né que foi o outro país importante neoliberal né que o primeiro ministro foi acabar num hospital público e depois agradeceu por ser um hospital público né teve que se redimir mas então eu acho que o Brasil tá nessa encruzilhada né porque não tem como negar a desigualdade social que vocês apresentaram em dados com as experiências da periferia né com essa necropolítica do genocídio dos jovens negros no Brasil de outro lado essa herança neoliberal que vem lá do colo passa pelo Fernando Henrique retoma com Temer e agora escancara com o governo Bolsonaro né então o Brasil tá nessa encruzilhada de política neoliberal com autoritarismo tanto que o professor Boaventura fala que nós somos um laboratório o Brasil é um laboratório ninguém sabe o que vai acontecer aqui é uma incógnita porque é um país onde nós ficamos com dois enormes problemas para resolver um problema de saúde pública da pandemia e um problema político né do teor do nosso governante psicopata não é e aliado ao livre mercado no no seu máximo exercício né de enfim de resposta que quer né mas enfim então para fechar eu queria só agradecer as informações que vocês ofereceram e gostaria de perguntar ao Max né o que que realmente o Ruas vai fazer né que já está fazendo você cobrou uma prática né eu tenho participado de grupos que estão fazendo cestas básicas né para a população de periferia eu estou participando de vários grupos desde os nossos estudantes do DCE né funcionários da UNB que estão fazendo inclusive no meu departamento né o PT também está fazendo cestas né enfim eu tenho participado deste tipo de prática o que mais você sugere Max que a gente deveria fazer além desse movimento aí tem as meninas o pessoal do Levante que a gente também está colaborando com o Levante né que também está distribuindo cestas então o que mais Max nós podíamos fazer para incrementar essa prática né de lidar com essa enorme desigualdade e essa vamos dizer assim esse cenário que nos amedronta de uma certa maneira assim nos traz uma inquietação profunda que é a fome né e o Brasil tinha feito nos anos 90 o movimento do Betinho né contra a fome e gerou os comitês né não sei se a gente precisaria retomar essa ideia Max dos comitês contra a fome né nas periferias e mobilizar quem pudesse ajudar com isso ou quem pudesse nos dar contribuições né enfim eu gostaria um pouco de ouvir né e a Jarley que trabalha mais com a questão do movimento negro né catadores as mulheres né que você mesma se referiu as mulheres como muito afetadas né pela pela violência pela discriminação e por essa falta de acesso aos direitos né e enfim nesse momento de pandemia né que nós vimos as informações né como recrudeceu a violência contra a mulher né essa é uma questão então eu queria perguntar a você né o que que você daria de alternativas também de ações para a gente lidar com essa questão né das negras pobres hoje né em locais vamos dizer extremamente carentes do DF né que tipo de ações nós podíamos fazer para remediar amenizar um pouco essa situação ao mesmo tempo né para os dois eu estou preocupada é como a gente se organiza na periferia né porque esta é a nossa grande lacuna de dois governos democráticos populares Lula e Dilma não se fez trabalho de educação popular para os direitos humanos né junto a população pobre então não se capacitou para lutar pelos direitos e não não se organizou né então essas periferias pobres brasileiras né ficaram completamente à mercê dos grupos neopentecostais que chegaram né como uma estratégia da direita americana né de lidar com a teologia da libertação na América Latina né porque isso veio lá deles lá de trás né qual era a forma de vencer a teologia da libertação com as pastorais operárias camponesas de prisões né que nós tínhamos no Brasil muito fortes né então a resposta foi enfraquecer essas essas comissões pastorais né e deu margem para que os neopentecostais tomassem as periferias pobres então qual é para vocês hoje na pandemia que nós estamos tendo essa chance de diálogo com as periferias pobres quais seriam as nossas estratégias para poder ajudar esse processo de politização organização e de retomada desta população para o processo democrático brasileiro se fortalecer Obrigado professora Nair vai lá então eu queria na verdade são dois perguntas não sei se a gente vai conseguir tempo para aprofundar mas a partir das falas me vieram as duas questões tá claro já em outras falas outros textos que a austeridade é uma política de classe que se volta a favor dos privilegiados e isso se tornou evidente com essa pandemia eu estou do Rio de Janeiro e aqui tem várias comunidades onde é nítida essa grande mortalidade nos nichos mais pobres mais vulneráveis da população e aí me veio a questão qual seria a economia pós-coronavírus o que a gente poderia pensar em termos de economia tudo o que está posto essas emendas constitucionais que foram feitas por esse governo tudo isso é um lastro de desserviço da democracia desde 2008 para cá desde a crise de 2008 e aqui no Brasil especialmente a partir de 2014 para 2015 a gente tem um avanço dessa austeridade desse neoliberalismo e a ascensão da ultradireita e aí diante dessa encruzilhada eu me pergunto será que nós estamos de fato agora no Brasil diante de um colapso da democracia só isso tá ok obrigado Fernanda a Gabriela respondeu aqui que podia fazer a podia fazer a pergunta como foi formulada aqui né então lá eu vou fazer essa leitura por onde abrir caminho para que uma reestruturação a longo prazo aconteça para repensar soberania alimentar estruturas e atuações sociais é isso né Gabriela é se mais ninguém se manifestou para fazer a pergunta eu vou só amarrar respondeu é isso mesmo é o Fábio ah o Fábio quer falar também você tinha se escrito Fábio? eu não tinha visto desculpa então vai lá Fábio boa noite a todos a todas é estou bem contemplado com muita coisa que foi falado principalmente relacionado às periferias é só dois pontos que eu acho que a gente tem que observar que para a gente ter saúde mental primeiramente né a gente tem que pensar em comer saneamento dessas coisas e isso é muito difícil né ter acesso a esse tipo de cuidado mas pensando no contexto de isolamento social e de pessoas com sofrimento psíquico é extremamente importante a gente sempre dar essa olhada né para como que o Estado né enquanto política pública pode oferecer um apoio nesse momento né então eu não vejo em uma grande campanha ou um grande interesse político tanto do executivo quanto do legislativo de pensar de uma forma mais ampla o cuidado de saúde mental para a população isso é uma coisa a outra coisa é a questão extremamente importante da comunicação e do da divulgação de informações né então a era do WhatsApp eu sei que tem gente que não tem acesso à internet mas é o caminho né o que se espalha muitas inverdades né várias distorções então também como é importante a gente estar sempre atento ao papel da comunicação entendendo que a comunicação né foi extremamente importante para definir né essa última eleição junto com as igrejas neopentecostais só um adendo essas duas coisinhas que a gente sempre tem que ficar de olho é isso tá obrigado Fábio pela pergunta minha mãe escreveu aqui escreveu no privado que só queria agradecer tá inscrita pra falar ou é isso só o agradecimento mesmo seu microfone tá desligado não conseguiu deixa eu tentar aqui daqui é deixa eu ver se daqui tem como aí vai tá ativo agora pode falar boa tarde a todos é quero agradecer ao meu filho Diego né por ter me dado essa oportunidade de poder participar dessa mesa redonda apesar de não ter falado nada mas fiquei satisfeita com o decorrer aí das explicações né a respeito do tema e assim nós estamos vivendo um momento muito difícil diante dessa pandemia que realmente isso é um pandemônio mesmo né diante de um país tão grande tão cheio de grandes coisas né que o nosso país é um país potente mas que está desgovernado e que o povo brasileiro está perdido o povo brasileiro não sabe pra onde ir a quem socorra pedir socorro né porque se corre pra um lado dá problema corre pro outro pior ainda e eu queria só aqui colocar na fala do doutor Alexandre né ABC que ele concluiu a fala dele aí a respeito da gramática dos direitos aí ele concluiu aqui dizendo que o direito na verdade ele está na rua né é achado na rua através da água da alimentação quer dizer da assistência básica aos mais necessitados mais vulneráveis e assim eu quero aqui dizer uma coisa que tem me preocupado demais também é a questão do direito à vida mesmo porque está tendo muitas falas inclusive de médicos mesmos relatando que quando o doente né que já está na pior mesmo chega pra ser atendido em um sistema único de saúde ou até em um hospital particular aí precisa de escolher quem deve viver quem deve morrer eu estou achando isso um absurdo e na verdade assim o idoso estatuto que dá todos os direitos né para o idoso mas que na verdade esses direitos ainda não estão garantidos assim não que o idoso precisa ter mais direito de vida do que o idoso do que o outro do que a criança do que o adolescente ou sei lá de todas as pessoas mas eu assim eu creio no direito à vida a todos o sistema de saúde é que está falido porque chega a pessoa não tem onde colocar não tem os remédios adequados não tem todo o amparato legal e necessário para atender a pessoa doente então isso é uma indignação que eu quero colocar para vocês que eu tenho e dizer para a de Arley gostei muito da fala dela aí ela está assim reclamando ainda a respeito da cor dela né que ela diz que realmente os direitos hoje tem cor de pele né tem cor de pele e eu digo para você também que os direitos humanos tem a questão da idade porque o idoso depois que aposenta eu sou uma pessoa aposentada professora né de educação básica sou pedagoga e eu estou me sentindo inútil assim eu não me sinto mais porque eu sou uma pessoa ativa eu procuro outros meios de poder viver não ficar parada né escondida mas se eu dependesse de sair e de ser atendida em algum local até para procurar emprego mesmo eu não seria rejeitada o idoso não tem valor porque ele não está produzindo mais agora eu fico pensando eu tenho aposentadoria e esses idosos que não tem como estão vivendo na precariedade estão morrendo sabe isso me deixa muito triste nesse país tá eu agradeço a todos tá pela oportunidade muito bem mãe obrigado pela fala falando de Aparecida de Goiânia né participando aqui no dando na sua opinião tá baixinho tá baixo o meu microfone tem que tirar o seu vou deixar que daqui eu faço e é isso mãe a política do extermínio dos indesejáveis né se soma todas as outras falas aqui e a população idosa tá nessa conta nessa conta pra população pra morrer apesar de que grande parte dos bilionários são idosos né então ainda tem uma separação aí entre quais idosos alguns idosos são mais idosos que os outros né parafrasear bem livremente aí o livro do Orwell enfim então vamos pras falas finais gente é agradecer já de imediato aqui a participação de todo mundo é vocês fiquem à vontade pra responder as perguntas como quiserem e já né fazer as considerações finais né é isso começa na mesma ordem vamos lá beleza obrigado um aprendizado enorme foi muito prazeroso escutar os companheiros aí Jale Max e as perguntas colocadas situação muito grande é só pra fechar assim rapidinho pra não ficar me estendendo a Fernanda é uma amiga lá do Rio né e foi minha aluna e participei de banca sou um parceiro aí sou uma espécie de coorientador dela né e economia pós-corona economia pós-corona na realidade situação pós-corona nenhum de nós tem condição de estabelecer uma previsão a gente tem uma situação mundial que a gente não sabe no que vai dar porque a pandemia ela pode perdurar e ela pode ter uma solução daqui a três meses pode ser que saia uma vacina e se resolva todo mundo é verdade que o mundo não vai ser o mesmo eu acho que tem coisas que estão piorando e tem coisas que estão melhorando tem coisas que estão sendo mais agressivas mais violentas mais perversas algumas coisas estão ficando a núcleo restante da sociedade essa fala da Diália por exemplo ela é muito clara mas isso não ganhava a mídia mas hoje em dia está ganhando a mídia hoje em dia aparece na Globo favela no Rio de Janeiro eu conheço algumas favelas no Rio de Janeiro muito pouco muito pouco mesmo mas conhecia alguma coisa no Rio de Janeiro mas nem isso aparecia só aparecia foto de escola de samba não aparecia a crueldade do processo de exclusão e agora está aparecendo então a gente tem uma situação que está se revelando agora essa revelação vai gerar mudança para melhor aí já conectando o que a Nair estava falando a gente viveu e vive um processo de neoliberalismo a gente tem um presidente e um ministro completamente imbecis o ministro ele é tão tosco quanto o presidente ele só é doutorado em Chicago mas ele é tão tosco quanto o presidente ele trata os trabalhadores os servidores públicos os idosos as mulheres a Manoel Macron todo mundo de uma forma absolutamente estúpida e ele é um cara que tem instrução é um negócio impressionante e ele está querendo vender ativos com privatização ele fala sobre isso numa crise mundial de economia quem é que compra alguma coisa num processo desse isso não existe isso não existe só se você for dar só se é esse o projeto a segunda coisa é que o processo de economia não dá para você ter a ponta mais fraca do elo da corrente tão frágil assim a não ser que você queira matar aí a gente volta para a necropolítica e para a exclusão que aí respondendo a sua mãe Diego é a questão dos idosos eles são dispensáveis a gente volta para o Balma eles são dispensáveis as sociedades humanas mais sofisticadas digamos assim que são as indígenas os maias os aztecas as sociedades mais tradicionais elas têm nos seus idosos um resguardo da memória dessa tradição e uma memória boa dessa tradição e um respeito a essa trajetória dos idosos e a gente está gerando o contrário a gente está negando a idade com uma valorização da juventude e com uma negação da idade para excluir e aí vem a história dos respiradores você vai optar pelo idoso pelo mais jovem desde que o mais jovem seja capacidade produtiva porque se o idoso for rico aí a coisa muda de figura por quê? porque os direitos tem cor tem gênero tem sexo tem lugar tem CEP como diz o Max tem idade tem propriedade tem ricos e tem pobres e é importante isso eu acho que eu acho que isso o Fábio estava falando da questão da saúde mental a saúde mental ela está dentro do sistema de saúde a gente não liga muito para saúde mental quando fala numa crise de pandemia mas isso está no centro sobretudo quando a gente começar a se recuperar da pandemia famílias inteiras que perderam entes queridos famílias inteiras que foram desestruturadas do ponto de vista econômico famílias inteiras que sofreram processo de violência porque passaram a conviver mais pessoas em comunidades que passaram a não ter mais como conviver economicamente porque perderam tudo aquilo que o Max está testemunhando e a companheira nas suas localidades a gente vai ter uma saúde mental e quando a gente fala de saúde mental a gente não está falando né Fábio você sabe muito bem de processos psicanalíticos individuais pequeno-burgueses no processo no divã sem desmerecer esses processos nós estamos falando de processo de saúde mental mesmo de populações inteiras que sofrem traumas muito grandes e isso é um trauma muito grande eu estava passando agora eu fui pegar medicação para o meu pai e passei pelo sinal ali na W3 tinha um portador de sofrimento mental morador de rua né que parcela deles é tem sofrimento mental fazendo uma performance estava surtado fazendo uma performance perto dos hotéis ali perto do Brasília Shopping né claramente necessitando um acolhimento claramente necessitando um acolhimento né mas a gente não tem capacidade de gerar esse tipo de acolhimento e é um processo de exclusão né é é um enigma aonde a gente vai chegar para fechar a gente não sabe onde a gente vai chegar eu quero crer eu quero crer que a gente tem condições de gerar coisas positivas a gente tem experiências positivas surgindo experiências comuns experiências solidárias experiências de igualdade experiências de construção de direito eu quero crer que a gente vai gerar essas experiências como modelo eu quero crer inclusive que a gente vai gerar enfrentamentos a essas a essas negações da democracia viu Fernanda porque o colapso da democracia está posto eu concordo com você ele está posto mas a democracia ela pode ser se reerguer das cinzas então é uma mensagem não otimista ingênua é pessimista é otimista trágica né a gente tem que lutar no que a gente tem e a gente tem exemplo aí nos nossos parceiros aí que são lutadores do dia a dia na linha de frente dessa sociedade que está tentando sobreviver a um processo de exclusão permanente e muito violento e num processo de pandemia mais excludente e mais violento falei até demais desculpa tranquilo ABC agradecer demais o empenho e a participação a parceria acho que contribuiu demais estamos juntos para nós Gito é é é é bom primeiro assim né a gente compartilhar e depois pedir né quem tiver interesse de ir lá no site do Inesc e conhecer o Inesc lançou recentemente um balanço né do anual de 2019 e assim ele já diz evidencia muito claramente nitidamente assim é as escolhas que a gente vinha fazendo que é essa mesmo de matar e de exterminar de criar condições para a morte de algumas pessoas né de determinados grupos desde os cortes enfim e são escolhas eu estou trazendo isso é muito para dizer que se hoje a gente enfrenta e lida com com esse desafio com relação ao nosso sistema de saúde com relação às desigualdades à pobreza é dizer que tudo isso que a gente vivencia hoje são escolhas foram escolhas nossas né enquanto sociedade foram escolhas políticas houve uma decisão e essas escolhas elas foram estruturadas com recursos nossos vindo do trabalhador e da trabalhadora se a gente construiu tudo isso se a gente chegou até aqui a gente pode refazer esse caminho é o que eu acredito e luto e existo para isso né e aí dizer que a encruzilhada é ótima não tenha medo da encruzilhada muitos caminhos se abram na encruzilhada a gente pode inclusive pensar um outro caminho de quem está vindo de quem veio do outro lado e pensar uma outra perspectiva no que se refere a democracia sendo uma pessoa preta a gente costuma dizer que para nós ela ainda não chegou com efetividade democracia racial é mito talvez por isso quem sonha experimenta vivencia sinta ela ruim porque ela ainda não é real porque não traz essas bases esses elementos estruturantes assim que é de raça e gênero não tem raiz precisa ter raiz uma cabeça sem pés para seguir caminhar como é que é se não tem como é que a gente negocia isso então encruzilhada é ótimo democracia falhamos em construir incluir alguns sujeitos assim pensando e aí do meu lugar guerra de fala pensar democracia para povo negro a gente não chegou então se a gente não chegou não existe e estamos caminhando para isso para quem vivencia e já aporta e tem isso nas suas narrativas para quem tem hoje acesso aos direitos e que louco ter acesso aos direitos é meio que se colocar é como se ver em um espaço de privilégio isso não pode existir eu não posso me sentir privilegiado porque eu tenho acesso aos direitos isso é irreal mas para quem tem lutar para que chegue a outros grupos a todo mundo das alternativas para as mulheres negras estou buscando e torcendo para que a gente consiga é uma situação muito frustrante se você pensar o que é você está há dois meses ou numa situação de isolamento com um cara que te bate todos os dias e aí também pontuar aqui adolescentes e crianças que também sofrem violência abuso então todas essas mazelas que muito pautada pelo machismo muito referendada por isso e muito legitimada e aí eu vou pedir um minutinho para falar sobre isso muito legitimada inclusive por igrejas por um plano político pedagógico das igrejas quem criou a frase de que religião não se discute era uma pessoa muito sábia acredite porque nesse viés de não se discutir religião e fundamentos por não se discutir a gente elegeu quem elegeu e lá estava o povo na igreja pedindo arminha pois bem na situação que estamos vivendo hoje nesse mês nesse exato momento a arminha que pediram parabéns é você cada ser humano é uma arma em potencial ainda mais quando o presidente diz vamos na rua vamos trabalhar então assim essa arma chegou e chegou desse lugar a gente não discutiu religião a gente não discutiu igreja a gente não falou sobre isso e elas chegam na periferia cria-se uma mitologia de tipo uma ideia de vamos ter fé vamos acreditar em Deus Deus proverá e se a gente vai acreditar em Deus quando morrer eu vou andar na rua de ouro então por que eu vou lutar por direitos então não 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 critico não batendo nas igrejas todo respeito foi um caminho que eu trilhei mas dizer que quando você tem grupos e em uma comunidade núcleos ali igreja tem mais igreja do que tudo aqui na minha cidade o que mais tem é número tem mais igreja do que bar pra vocês terem ideia e as igrejas estão funcionando estão gravando live tem um número um fluxo de pessoas porque diante disso resta a fé mas quando essa fé não responsabiliza quando essa fé não traz o protagonismo ela não chama pra ação você tem um rebanho e é isso que a gente vivencia então é precisamos discutir sim entender esse cara é referendado as escolhas estão vindo muito a partir disso no momento como esse as pessoas estão encarando na periferia a solução pro covid orar fazer seus rezes enfim ore faça seus rezes mas não é isso a gente também precisa criar estrutura considerada respeitando as gerações que estão aí pensar aqui e aí com toda licença pensar a TT pensar a Pedro pensar as crianças que estão vindo que estão crescendo vendo tudo isso acontecer o que que a gente está semeando pra essas outras gerações o que que a gente está planejando e executando como 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 mesmo sobre soberania alimentar eu acho assim eu creio que a gente precisa mesmo fazer resgatar alguns alguns valores que são nossos assim entender e reconhecer a preciosidade que que a gente tem que o nosso país tem que na sua diversidade ele traz a própria discussão sobre socioambiental sobre o ambiente sobre agricultura familiar sobre o reconhecimento desses grupos a nossa relação com a terra com como a gente se alimenta onde a gente adquire tudo isso precisa ser discutido pra mim e aí é sonho e eu acho que não é um sonho que se sonha só é a pandemia ela também traz essas reflexões assim e é impossível e ao mesmo tempo é a coisa mais contraditória a gente produzir tanto alimento desperdiçar tanto alimento jogar tanta coisa fora e as pessoas não terem o que comer é é muito cruel pensar que num país como o nosso com uma grande reserva uma grande quantidade de água potável e as pessoas não têm acesso à água a gente vende água a água não é nossa a gente não produz água mas a gente está vendendo uma coisa que não é nossa assim que é de todo mundo a gente fica capitalizando recursos naturais que dão condições para a vida e aí concordo muito com a mãe do Diego de que é política a economia precisa entender ela está a serviço da vida não a vida a serviço da economia isso precisa ser dito escrito pautado e está no centro das nossas escolhas das nossas decisões é para a vida a serviço não se nutrir ou se alimentar disso a lógica é outra então voltar esse reconhecimento esse resgate e daí considerar precisa temos um grande dever de casa nós construímos essa situação chegamos até aqui escolhemos quando a gente se silencia é uma escolha também quando a gente não se posiciona é uma escolha todo sujeito está ajudando a construir alguma coisa e aí como a professora bem colocou foi um vacilo histórico e conveniente do governo anterior antes de Temer que depois de Temer para mim a gente não teve governo foi desgoverno a coisa foi seguida não investir na educação educação popular para as populações periféricas ao meu ver só a educação pode transformar o mundo transformar pessoas e nos reconectar inclusive com a nossa forma de existir e garantir que direitos sejam direitos que eu não precise lutar por eles mas que eles me cheguem porque eu estou vivendo é isso que seja uma continuação uma extensão da vida que o direito seja tão natural quanto respirar e que louco que nesse momento as pessoas estão decidindo quem é que vai seguir respirando e quem é que não vai se a gente chegou a esse ponto enquanto humanidade vamos rever deu ruim tá errado vamos fazer de novo vamos voltar a ser humaninho e reescrever essa história temos sim capacidade para isso acredito deve ser de um povo que ficou anos escravizados aqui e cá estou eu então é anos de luta mas é seguir assim e para fechar tentando aqui penso que a gente precisa ter esse olhar que mesmo esse espaço de comunicação a gente está fazendo esse debate aqui agora mas isso também é um privilégio isso não vai chegar para todo mundo como é que a gente faz para garantir que isso chegue que essas perguntas cheguem o que a gente pode fazer e aí teve uma pergunta de como a gente organiza a comunidade como organizar uma comunidade quando o conselho é se isole pois é como fazer isso mas é possível porque mesmo nesse isolamento estamos aqui conversando trocando ideia mandando meme fazendo qualquer outra coisa é possível porque o cara passa lá e pega todo o material que eu boto para fora de casa tem uma moça que está varrendo ali a rua onde eu moro é possível é possível porque esses serviços estão sendo prestados e no dia a dia eu estou me relacionando com alguém de uma forma ou de outra estar atento essa solidariedade ela precisa vir como uma forma de existir e de existir junto aqui na estrutural a gente tem observado alguns grupos inclusive de alugar carro de som a Santa Luzia fez isso de alugar carro de som e sair na rua falando para as pessoas para na medida do possível ficar em casa é um carro de som indo com uma outra narrativa diferente da narrativa do presidente que tem acesso a mil grupos de whatsapps e que fica mandando um monte de fake news mas o carro de som na voz de uma liderança aqui provoca um impacto bem diferente porque as pessoas conhecem a liderança o Bolsonaro elas nunca ouviram ouviram na TV então caminhos pequenas propostas a associação de costureiras estão fazendo máscaras e doando para as pessoas então tem tem sinais por outro lado se o nosso espaço é a comunicação e é aqui é a TV é o celular enfim é o computador está na hora da gente sim trazer de volta algumas campanhas e alertar e dizer e referendar equipamentos públicos para que as mulheres possam denunciar quando são vítimas de violência doméstica apesar de que não tem recurso né porque cortaram mas enfim está na hora está na hora da ministra para além de fazer campanha de máscara bonitinha fazer alguma coisa real que paute que garanta assim se esse é o nosso espaço de comunicação e de existência e de conexão com o outro que essa conexão seja de educação e educação para a vida agradeço demais gente é muito agradecido Diália eu acho que assim em nome de todos posso agradecer essa sua participação que contribui demais então é isso agora camarada Max fechando aí o nosso diálogo responsa né mas gente agradecer novamente a oportunidade todo mundo ficou com a gente até aqui tentar responder as perguntas um pouquinho pela ordem para o Fábio e até mesmo para a Fernanda acho que o professor ABC trouxe um pouco disso a gente no caso da saúde mental um pouco o professor já falou viu Fábio e Fernanda a gente também não tem noção do que vai ser esse pós mas a gente tem a gente pode imaginar o que pode ocorrer com base em alguns processos históricos né que a gente já já vivenciou enquanto humanidade mas o Brasil nessa dimensão continental que ele tem é bem diverso mas a gente sempre aposta que a saída é para dentro ou seja grande parte das soluções da problemática já está ocorrendo nos territórios há algum tempo tecnologias moradas em políticas públicas em discursos em movimentos mas são as saídas diárias do dia a dia pela lógica inclusive de sobrevivência local e aí Fábio só uma coisa que você falou que tem sido um grande desafio para nós ali além da pandemia realmente são as fake news as fake news tem sido um grande debate o que surge de receitas que vai salvar todo mundo ou de novos discursos esses dias a gente combateu uma fake news que estavam distribuindo auxílio gás o governo abriu um caminho para auxílio gás então assim o que nós temos feito na questão da fake news só para dizer nacionalmente a gente criou o grupo Corona nas Periferias dentro do grupo Corona nas Periferias existe vários comunicadores e designers nossos da quebrada que tem gerado tanto artigos e textos quanto imagens que possam difundir quando chega algo nesse nível a gente faz um enfrentamento de saber se é verdade ou não e volta para aquele grupo que noticiou tentando a gente sabe que o volume de informação é muito grande mas tentando desmistificar que esse assunto não é verdade contudo a gente sabe que o grande disseminador de fake news é o próprio estado você tem o próprio governo sendo o cara que propaga propaga fake news quando ele pede por exemplo e diz que a cloroquina é o remédio indicado para a Covid sem nenhuma base científica botando em risco inclusive um monte de pessoas com paradas cardíacas é um grande desafio de encarar essa perspectiva e Gabriela vou tentar responder a sua pergunta quando você fala do longo prazo junto com a pergunta da professora Anaí a qual quero agradecer que no dia ela veio aqui com o professor José Geraldo assistir o Perifatalks com o professor Boaventura que a gente levou lá para a Celândia e ela fiquei muito feliz de vocês terem ido lá naquele nosso espaço professor eu não tenho uma resposta tão precisa também não seria essa arrogância de dizer que eu tenho uma saída eu acho que a saída ela é colaborativa comunitária solidária e tudo entre nós também não coloco a minha vivência a minha experiência como alternativa real para o conjunto das pessoas o que a gente faz é tentar sobrepor ações eu acho que é isso quando a gente fala de concretude é sobrepor ações olha se a gente tem muita igreja e Boteco na Quebrada é uma verdade onde estão os nossos vários sindicatos movimentos sociais e centros de cultura isso é uma pergunta que nós temos que nos fazer quantos movimentos nossos deixaram de investir nos nossos próprios movimentos na quebrada de ampliar e multiplicar os investimentos na quebrada ao contrário minimizou acho que é isso nós temos que abrir os nossos próprios nossos próprios espaços de cultuar seja nossas ideias seja nossa nossa fé ou seja a nossa a nossa cultura então o que nós ruas estamos estamos fazendo desde o início a gente se viu no meio de um problema eu tenho aquele espaço que a senhora conheceu na praça ela atende 200 jovens diretamente são 200 famílias de cara que quando a pandemia começou eu já tinha no nosso radar então o que nós fizemos foi uma sobreposição de ações então a gente tem um canal que debate essa perspectiva da comunicação a nível nacional claro um outro grupo que tem hoje 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 é dia 22 nós estamos contabilizando 1.200 cestas entregues de casa em casa a gente não fez entrega nos nossos espaços para evitar aglomeração a gente tem o cadastro entregando de casa em casa cada casa que a gente entrega essa é uma equipe que a gente definiu isso a pessoa já tem um contato com aquela família a gente tenta sondar outras problemáticas que ela está vivenciando e uma das primeiras coisas que a gente faz é se ela fez o cadastro sobre o auxílio emergencial porque a gente sabe que sexta básica é algo que eu vou entregar agora mas eu vou ter que entregar daqui a um mês se essa pandemia continuar ou seja eu não vou conseguir suprir não é o nosso papel substituir o Estado pelo contrário acho que uma das tarefas nossas é colocar o povo na consciência de classe de que essa situação de precariedade de vulnerabilidade é uma relação estruturante de elite e classe ou seja nós temos que colocar essa evidência então a gente tem feito o cadastro inocuo para aquelas famílias que nós temos entregado sexta e aconselhando elas sobre outras informações então a gente começa a ter um grupo de whatsapp são vários especificamente para as famílias que nós estamos entregando sexta até para a gente entender quem precisa quem não precisa quem já recebeu quem não recebeu tem gente que já tem alimento então para algumas pessoas falta kit higiene então a gente entregou 3 mil kit higiene para outras famílias tem família que tem kit higiene tem alimento mas o fator financeiro está pesando então a gente tem 200 validais sendo distribuídos então eu não entrego um bloco só a gente vai tentando entender a demanda agora é um baita trampo a nossa lista aqui é 10 mil famílias eu não vou conseguir atender 10 mil famílias nunca nossa equipe sabe disso nós fizemos o que? vamos atender a nossa capacidade real e discutir aí professor acho que é uma coisa que a gente está colocando aqui como prática ou exercício de prática nós temos sim que voltar a criação dos comitês mas aqui a nossa defesa é comitê de bairro nós precisamos voltar a construir os nossos comitês de bairros existem vários movimentos nos territórios e inclusive outros movimentos que a gente nem conhecia que eram mais tímidos do ponto de vista ou não tinham acesso a difusão de comunicação como outras redes tem ou recursos financeiros internacionais como outros também tem e a gente tem mas que essas pessoas também atendem um raio de família atendem 10, 100, 200 não interessa manter um comitê de bairro inclusive é para evitar choque de famílias de que eu entregue uma cesta e ela também entregue e aí a gente não priorize por exemplo aquela que não recebeu eu estou chamando de comitê de bairro mas ninguém está chamando de comitê de barra ainda é uma proposta o que é o comitê de bairro que pode debater por exemplo o fundo de saúde no nosso local seja na estrutural seja por exemplo por que os respiradores não vão chegar é a central base de referência porque a gente sabe que após pandemia o Agarrão vai continuar sendo o hospital mais equipado sendo que a maior demanda de saúde hoje no nosso raio de um milhão e meio de habitantes está em Selândia o nosso hospital de Selândia está em Frangalhos então o comitê de bairro exige por exemplo então que a destinação equânime dos equipamentos e quando eu falo de equânime é tratar diferentes os diferentes igualdade nesse momento a gente não está nem debatendo igualdade não estamos debatendo equidade eu quero chegar primeiro ao patamar daquele para depois eu debater com ele igualdade então é o que aconteceu agora em Aguas Lindas prometeram 40 leitos não vão entregar não vão entregar e Aguas Lindas depende tristicamente da relação estrutural da Selândia então se o hospital de Selândia não comporta a gente sabe que a região metropolitana aqui é uma fala inclusive vergonhosa do governador dizer que não ia receber se nós temos um pacto federativo nós temos um SUS que garante todo isso como processo é criminoso uma fala dessa então ação prática que a gente tem debatendo agora nesse momento mais emergencial mas pensando no médio e longo prazo é que a gente vai poder expor essas contradições desse Estado burguês ora as premissas neoliberais não tem nenhuma saída para essa problemática da pandemia você não vê eu não vi até agora recentemente nenhum teste nenhum texto elaborado por eles na perspectiva de apresentar uma saída nem inclusive pós pandemia a não ser se salvarem quer fazer o que? todo mundo voltar a trabalhar para a base econômica girar para eles sobreviverem eu vi alguns relatos na Europa que estão querendo refazer o debate do Estado de Bem-Estar Social porque eles sabem que a precariedade do sistema é complexa essas contradições é o que nós estamos colocando no debate para os convertidos ou seja aquela galera está na rua nós também estamos com o Levante Popular da Juventude aqui São Sebastien Fome em São Sebastião MT-CT em Planaltina por exemplo nós estamos com kit hortifruti nós estamos comprando a agricultura familiar do MST a gente poderia comprar no mercadinho do Atacadão? poderia mas não é isso que nós estamos criando como política nesse momento é dizer para essa família que ela vai receber um produto orgânico que esse produto orgânico foi plantado por familiares de assentados da importância da reforma agrária esse debate tem sensibilizado mais e aí entra um problema Gabriela que é na perspectiva de longo prazo é o processo de educação como é que a gente vai preparar os nossos que inclusive não estão em casa agora realmente é o fator da criançada tem pesado muito na quebrada opa voltou a única coisa voltou gente volta 10 segundinhos no que você estava falando que aí cortou até para a Gabriela hoje a criançada a rua na periferia nós só temos a rua apagurizada eles não estão conseguindo ficar em casa gente imagina o que você explicar para uma criança eu tenho uma criança de 5 anos volta a criança não tem condição nenhuma inclusive de elas voltarem à escola agora porque elas vão estar em contato direto é um processo pedagógico de contato de mobilidade mas esse processo de educação desde já para os nossos a importância de rever isso tudo enquanto Estado enquanto sociedade e enquanto cidade é do mico para o macro o tempo todo e a saída das práticas já parte disso já existe já acontece como é que a gente então favorece essa perspectiva então de forma prática a gente tem pegado as doações também mas a gente não quer que ela dependa de nós como apenas a pessoa que vai entregar a cesta básica a gente sempre quando entregar a cesta básica a gente fala assim eu espero que essa seja a última porque a gente quer que o povo tenha de fato a soberania de cuidar dos seus mas para isso eu preciso que eles tenham acesso ao auxílio nesse primeiro momento mas que também a gente pensa na empregabilidade no futuro porque ela se descubra na sua empregabilidade gerando uma economia solidária e local não é a toa que a gente tem aí a gente conseguiu aqui com o Instituto Caixa Seguradores por exemplo que elas comprassem 3 mil máscaras de costureiras que a gente achou no bairro que encontrou ou seja achou não desculpa elas estavam escondidas não elas estavam lá costuravam então por que que vocês vão comprar para os seus trabalhadores de uma marca ou de uma empresa sendo que a gente pode fortalecer elas aqui é um convencimento claro mas sobretudo eu vou eu vou reforçar isso eu acho que nós campo progressista precisamos mais do que nunca voltar aí sim lá para 1980 que é os movimentos sociais que surgiu de base e aí você falou bem da comunidade que fizeram de base nesse processo voltar a ter as nossas frentes eu uso aqui vou encerrar Diego nessa perspectiva nosso processo de olhar no Jota Expressão quanto referência é uma referência que os Pantera da Negras faziam naquela base nós temos aqui nossa terapia comunitária nós temos aqui reuniões com advogados populares para as famílias que vão desde direito penal a direito de família nós temos o pré-vestibular comunitário nós temos um monte de oficina tem uma sobreposição de ações a gente só não consegue servir café da manhã e é um mundo que eu não tenho condição de ter uma cozinha naquele espaço o espaço não comporta uma cozinha nós já tentamos de várias formas porque eu também não posso fazer uma cozinha de qualquer jeito fazer alimento ainda mais a gente tem um espaço aberto e eu penso que nós temos que começar a fazer isso desde já e foi tão bonito você ver uma rede de 200 movimentos sociais em Brasília entregando e você ver que esses 200 movimentos sociais há alguns meses atrás eram criminalizados criminalizados tem até uma senhora que falou alguma coisa é mas até 3 meses atrás ela mandou a polícia prender porque nós somos o estereótipo desse processo todo então assim eu penso que nós temos que sobrepor a ação e quem pode doar doa quem pode doar doa quem tem condição de organizar um movimento organize quem tem condição de dar suporte para que aquele movimento mantenha as portas abertas porque é isso nós para encerrar de verdade nós temos 40 pessoas trabalhando conosco só que a rua não tem mais fundo para manter 40 pessoas trabalhando conosco só que eu tenho 1.200 pessoas para ser atendida então as 1.200 pessoas para ser atendidas é maior para essas 40 pessoas que estão todo dia aqui se dispunhando doando seu tempo sua energia e se arriscando porque a gente reveza quem tem agulizado fica em casa não sai a gente não está trabalhando ajudando a gente de casa que é monitorando as redes espalhando os grupos de whatsapp confrontando fake news etc e quem pode estar na rua eu estou na rua porque eu consigo revezar um tempo com a minha companheira mas mesmo assim a gente sabe o risco que é porque a gente as pessoas acham que entregar 40 cestas é fácil não é fácil você vai entregar 40 cestas no Sol Nascente os endereços são diversos e complicadíssimos você começa 2 da tarde termina 8 horas da noite para entregar apenas 30 cestas então a gente está há 2 meses para entregar essas mil e poucas cestas num ralato tremendo e todo dia as pessoas voltam para casa sabendo da missão mas eu sei que nós estamos se essa corda continuar daqui a 2, 3 meses nós estamos enrolados porque se a gente fecha se a Diarlem deixa de ser ativista que é se o Deguinho não consegue mais fazer a interlocução entre parceiros se a professora não consegue mais fazer a interlocução esse colapso na quebrada é maior porque é só a rede solidária que tem conseguido dar um respiro porque do Estado ninguém está esperando mais nada e vocês vão ver agora que soltaram o vídeo da reunião ministerial eu vi só uns textos aqui que a galera mandou para mim gente, na boa nós entramos no pior buraco acho da história brasileira com que está aí esses caras não tem resposta para esse momento de crise nem a média a não ser a destruição completa a longo prazo então sim humildemente coloca a nossa organização à disposição de cada um cada um de vocês o Deguinho mesmo esses dias arrumou álcool em gel a minha esposa estava perto e falou vai buscar é assim gente quem puder contribuir contribua porque com certeza vai ser fundamental para os nossos e que não seja só não seja só o alimento mas que seja de fato poder popular o povo possa cuidar do orçamento possa dirigir o orçamento e a gente reverter esse lado tão pesado da balança muito obrigado de todas valeu demais Max agradecer a disposição por ter saído da rua da função do corre que é fundamental tem sido fundamental tenho acompanhado você sabe muito bem disso na medida do possível inclusive tentando fazer chegar mais gente também e é isso eu quero agradecer a todo mundo todos que ficaram até agora 6h40 acho que foi um debate muito qualificado apesar de não ter tido um coro tão amplo mas é o primeiro que a gente está tentando fazer é um momento novo uma plataforma nova e a gente vai tentando intensificar e melhorar isso na medida do possível obrigado a BC obrigado a Diário obrigado Max obrigado a todo mundo minha mãe professora Nair os que estão silenciosos aí mas que o Mercado Sul está aqui o Calimério e a Andréa os educadores populares e muitos amigos a Dani Gabriela e a Fernanda agradecer a todos e o Fábio que deixou só a parede aí mas que com certeza deve estar ouvindo o Léo colega do doutorado agradeço a todos e na medida do possível se alguém tiver interesse eu vou compartilhar esse vídeo que eu acho que foi um debate muito qualificado muita informação boa aí apareceu o Calimério e a Andréa agradeço demais gente é nóis e aí e aí e aí Obrigado.